Bom dia, agora uma hora da manhã, horário de Brasília. Eu sou Rosângela Coelho e você está na Globo News, o seu canal de notícias 24 horas no ar. Depois de ser acusado de usar os recursos da Sudene irregularmente, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, fez a sua defesa nesta segunda-feira. Uma empresa que foi dele, no Rio Grande do Norte, recebeu dinheiro público, mas não cumpriu as metas de emprego e produção. O presidente Fernando Henrique quer explicações do ministro da Integração Nacional para as denúncias publicadas pela revista Veja. A reportagem diz que o ministro foi sócio da Metais Seridó, Metasa, de 1989 a 1998. O projeto da Metasa previa a liberação de R$ 6.670.000 pela Sudene. De 1991 a 1998, a Sudene liberou R$ 3.900.000.000. De 1998, ano em que o ministro se desfez da empresa até hoje, foram liberados mais R$ 2.700.000.000. Os recursos liberados, R$ 6.600.000.000, correspondem a 98,9% do total. Nesse mesmo período, a Metasa deveria ter investido R$ 5.000.000.000 com recursos próprios, mas a empresa só teria investido menos da metade, R$ 2.200.000.000. Com esse dinheiro, a Metasa deveria produzir 400 toneladas de ferro por ano, criando 145 empregos. Mas segundo o relator da CPI do Finor, a empresa não tem produção. A quantidade de empregos que tem lá é mínimo, algo em torno de 4 empregos. Eu tenho aqui toda a comprovação dos aportes que fizemos de recursos próprios e da Sudene numa fábrica que funciona. Não fundei a empresa, não fui eu que aprovei o projeto na Sudene. Eu entrei em determinado momento da empresa, me afastei e ela tem donos que podem responder pelo seu atual estágio. O governo também cobra explicações sobre outro negócio na gestão do ministro, denunciado na reportagem. A extinta Sudene, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, liberou R$ 4.200.000.000 para pôr areia sobre as pedras da praia de areia preta em Natal. A justiça embargou a obra, que valorizaria uma área onde uma empreiteira dos filhos do ministro constrói um conjunto de prédios. Isso é absolutamente ridículo. Há um terreno que era da família da minha mulher, onde está sendo construído um condomínio fechado há mais de cinco anos, cujo papel da minha construtora, que hoje é dirigida pelos meus filhos, é apenas construir. Quanto ao fato de que a obra ter sido dada à empresa do deputado Múcio Sá, isto responde à Prefeitura de Natal. O ministro Fernando Bezerra já cogita a hipótese de ter que deixar o governo. Ele ocupa o cargo por indicação do PMDB, mas perdeu o apoio do partido, porque pretende disputar pelo PTB o governo do Rio Grande do Norte. Para tratar da demissão, o ministro só espera avaliar o tom da conversa que vai ter com o presidente Fernando Henrique. Em Natal, a prefeita Vilma de Faria disse que a obra não começou ainda, porque aguarda uma licença ambiental e de segurança da Planinha dos Portos. Um dos sócios da empresa Metasa, Marcelo Porto, não quis falar com a nossa reportagem. E o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, viajou para Brasília e se encontrou à noite com o secretário-geral da Presidência, Aluísio Nunes Ferreira, e o ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente. A conversa entre o ministro Fernando Bezerra, o chefe da Casa Civil, Pedro Parente, e o secretário-geral da Presidência da República, Aluísio Nunes Ferreira, durou uma hora e meia. O ministro desembarcou na base aérea de Brasília, vindo de Natal, e foi direto para o Palácio do Planalto. Ele levou todos os documentos para provar que as denúncias contra ele são falsas. Essa conversa com Pedro Parente e Aluísio Nunes foi um teste, uma prévia do encontro que o ministro terá nesta terça-feira com o presidente Fernando Henrique, e vai tentar convencer o presidente de que não cometeu nenhuma irregularidade. A assessoria do ministro também marcou uma entrevista coletiva dele para as três horas da tarde. Verusca Donato, de Brasília para o Em Cima da Hora. A vacinação do rebanho gaúcho contra a febre aftosa começa nesta terça-feira. É uma decisão de emergência depois que a doença se espalhou no Uruguai. Lá já foram registrados 190 focos. E neste fim de semana foram descobertos 11 animais com sintomas de aftosa no Rio Grande do Sul. O exército está ajudando na fiscalização em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Os soldados impedem o trânsito de pessoas e de produtos de origem animal e vegetal, perto da fazenda, onde 11 animais estão infectados. Ninguém entra ou sai da cidade sem passar pelas barreiras sanitárias. Apesar da recomendação do Ministério da Agricultura, o governo gaúcho decidiu que não vai sacrificar os animais na área infectada. Este frigorífico, um dos maiores do estado, teve que suspender todas as atividades. 250 funcionários entram em férias coletivas a partir de amanhã. Em Santa Catarina, foram instaladas 17 barreiras sanitárias. Criadores de gado de Tuparendi, a 540 quilômetros de Porto Alegre, fizeram um protesto pedindo que os animais sejam incluídos na vacinação. 70 municípios gaúchos, na fronteira com a Argentina, vão ficar fora do programa. O Rio Grande do Sul vai receber 4 milhões de doses para a vacinação do gado em 25 municípios gaúchos, na fronteira com o Uruguai e a Argentina. O estado quer manter o certificado de zona livre de afitosa com vacinação, para garantir um acesso mais fácil ao mercado internacional de carne. O governo fará o que for necessário para defender os interesses dos rebanhos do Rio Grande, Santa Catarina e do Brasil. Agora, uma hora e seis minutos, horário de Brasília. Você assiste a seguir ao programa Via Brasil. Eu volto na próxima edição do Em Cima da Hora, às duas da manhã. Até já. A dança contemporânea brasileira Ela se reúne no Rio e mostra todo o seu talento. Um dos melhores discos...